Olá a todos que estão ligadinhos na programação da TV Rio Flores Sexta-feira, já sabem né? É dia de agenda cultural no final de semana E hoje nós já vamos começar falando sobre os eventos das igrejas católicas e evangélicas Como sempre costumamos fazer E eu já quero falar pra vocês que neste final de semana A programação é normal nestas duas instituições religiosas Devem acontecer as missas nas igrejas católicas E nas igrejas evangélicas devem acontecer os cultos nas noites de sábado e domingo E também a escola bíblica dominical na manhã de domingo Na Umbanda também tem evento lá na tenda de São Jerônimo Onde está acontecendo o festejo de São Jerônimo E hoje acontece a oferenda para herê, já que é dia de São Cosme e Damião E também durante o final de semana devem acontecer outras manifestações da religião Em decorrência deste festejo e na segunda-feira tem o encerramento com a procissão E ainda nós iremos trazer para vocês detalhes sobre o dia de São Jerônimo Que é comemorado no dia 30 de setembro E agora nós vamos falar sobre os eventos que devem acontecer Sobre as festas que devem acontecer aqui na cidade e na região Então você confere aí na tela todos os eventos do final de semana Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Então é isso Esses são os eventos do final de semana Para você que mora em Presidente Dutra Ou na região Gisele Queiroz para os nossos estúdios